Galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, venho hoje a esta tribuna mais uma vez para tratar da questão política dessa eleição de 2014. No dia 29 de maio, eu estive aqui usando a tribuna para reafirmar a pré-candidatura do João Castelo ao Senado da República e hoje eu volto aqui, dia 9 de junho, exatamente para reafirmar esta pré-candidatura do João Castelo ao Senado da República. O PSDB fez um acordo, e irá fazer uma aliança formal na convenção estadual, que a data será deliberada amanhã. Inclusive, o presidente do partido, o deputado Carlos Brandão, convocou uma reunião amanhã no partido para ser discutida a data da convenção, o local da convenção e a questão das coligações partidárias. O momento para definição da candidatura será na convenção, evidentemente, que é o fórum adequado. É onde se delibera sobre coligações, sobre candidaturas proporcionais e majoritárias. Mas é sabido por todos que o PSDB tem um acordo firmado com o PCdoB para apoiar a candidatura de Flávio Dino ao governo. É verdade. Mas este acordo é apenas para apoiar a candidatura ao governo e indicar o candidato ao vice, deputado Carlos Brandão, que, aliás, com ele leva quase dois minutos e meio para o doutor Flávio Dino. Este acordo, em nenhum momento, deputado Adilazio, foi feito para a candidatura majoritária ao Senado. Até porque a candidatura ao Senado é uma candidatura majoritária tanto quanto a candidatura ao governo. E o PSDB tem candidatura própria, tem pré-candidatura, tem nome, tem quadro para apresentar como candidato ao Senado. Portanto, não tem interesse nenhum em apoiar qualquer que seja candidatura ao Senado de outro partido. Na democracia, sim, o povo precisa ter opções. O povo não pode ficar entre A ou B, precisa ter opções para escolher quem é que quer realmente para lhe representar no Senado Federal. Não se compreende o que eu ouço, eventualmente, de algumas pessoas, de que existe um acordo há dois anos para que o PSDB indicasse o vice. Não é verdade. Primeiro que o PSDB há dois anos não estava com o doutor Flávio Dino. O PSDB há dois anos estava afastado do doutor Flávio Dino. E que disse que há dois anos existe um acordo para indicar o Senado. Ora, ora bolas, acordo por acordo, já foi descumprido o acordo com o PDT, que ia indicar o vice e não vai mais indicar o vice. Muito bem, está conformado, isso é um problema do PDT. Até porque vice não dá para ter dois, só pode ter um. Agora, candidato ao Senado pode ter um, dois, três, um. Cada partido pode ter o seu candidato ao Senado. É uma candidatura majoritária. Portanto, não há o que se questionar. Se o partido tem nome, tem quadro, não pode abrir mão desta candidatura majoritária. Ora, bolas, é intrigante e eu me pergunto quem é que está por trás disso. Quem estaria por trás disso, querendo que o PSDB alugue a sua legenda de senador para outro partido? Quem estaria por trás disso? Eu quero saber quem é que está querendo que o PSDB, um partido desse tamanho, que tem candidato a presidente da República, só um minuto, senhor presidente, que deve ir para o segundo turno e que vai ganhar a eleição, com certeza, que o nosso pré-candidato, Ernesto Neves, vai ser presidente. Quem é que poderia estar por trás disso, querendo que o PSDB alugue a sua legenda de senador? Não tem cabimento. Qual é o partido do tamanho do PSDB? Que com uma candidatura, ou uma pré-candidatura, que nasceu da vontade popular, como é a de João Castelo, que não nasceu em gabinete, de nenhum acordo, mas que nasce da vontade popular. Que isto é mostrado através de todas as pesquisas de opinião pública, em todos os cenários, que o João Castelo realmente tem a preferência popular. Qual é o partido que, nesta condição, abriria mão de ter um candidato ao Senado? Nenhum. Qual é o partido que, nesta condição, com a candidatura que nasce da vontade do povo? Isto é demonstrado e fica evidenciado nas pesquisas que aí têm sido feitas por todos. Olha, eleição, se faz é com voto, não é com voto. Na hora da eleição, é importante que se combine com o povo. Não dá para agarrotear o desejo da maioria da população. Não se faz eleição com voto, se faz com voto. E voto, eu posso dizer, e, aliás, todos aqui sabem, o Maranhão sabe que João Castelo tem. E, como tem voto, da mesma forma, tem o direito de ser pré-candidato ao Senado e de ser candidato ao Senado. E o povo é quem vai decidir quem será o senador. Essa é a democracia e deve ser respeitada. Não dá para querer impedir que João Castelo seja candidato, porque isso seria, mais uma vez, levar a oposição para ficar sem o senador da República. Isso seria, mais uma vez, um tiro no pé. Não dá para ter um discurso para governador e ter outro para senador. Se o PSDB, se o Nilo Flavio Dino, exatamente ouvindo a voz das ruas, não tem porquê não lançar João Castelo ao Senado, porque as ruas pedem isso. Era esse o nosso registro para o pequeno expediente. Obrigada, senhor presidente, pela sua paciência. Obrigada, senhor presidente, pela sua paciência.